Música Música Fala galera, já estou chegando aqui no meu terceiro show da noite E olha que hoje ainda é 8 de fevereiro, aliás 9, porque já é madrugada de sábado Mas está aberta a minha temporada de carnaval Vem com a gordinha mais estourada do norte do Brasil Música Música Cê tá pensando só porque eu sou gordinha que eu não tenho cinturinha que você vai esnovar Já te dei linha, mas agora eu tô na minha na balada Sou rainha e com você não vou ficar Você me desdenhou, falou que não queria Brincou com meu amor, agora eu tô na pista Ela rebola Na cita bola É poderosa Andou a fila Ela rebola Ela gostosa É poderosa Perdeu a mina Ai 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 Messie, 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 Messie Poi, poi, poi Quer saber Eu não quero pensar em você Tô exalando fogo e poder Já tô vendo tu te arrepender Quer saber Hoje à noite eu vou me jogar Vou tomar toda a beija do bar Quais amigas eu vou rebolar Ela rebola Na cita bola É poderosa